Foi numa visita às obras do Comando Regional, Força Tática e Polícia Ambiental que o governador Mauro Mendes chegou a Sinop, mais investimento em segurança no norte do estado. A segurança pública é fundamental, é um valor tangível, é um valor necessário para o cidadão se sentir bem, estar em paz, poder trabalhar e ter crença no presente e no futuro. Por isso, o governo de Mato Grosso tem feito robustos investimentos em todas as áreas, principalmente em tecnologia, criando condições para que os nossos profissionais possam desempenhar bem. Depois foi a vez de conhecer a estrutura da Norte Show, que chega à sua quinta edição. Mostra a força do agro, mostra a força da região, da cidade de Sinop, a sua ladeirança e mostra que esse setor tem presente e tem futuro. Tenho dúvida nenhuma que nós vamos continuar crescendo. As melhorias que têm sido feitas em toda a infraestrutura do estado e principalmente dessa região tem criado um ânimo novo, tem aberto novas fronteiras, criado melhor logística e com os novos investimentos e com os atuais, não tenho dúvida nenhuma que essa região ainda tem muito o que crescer em todas as direções. A Norte Show é uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil. A expectativa é de que mais de 70 mil pessoas passem por aqui. Uma feira que hoje tem mais de 300 expositores. No Norte Estado é marcante o agro, o agro sempre faz a diferença. É claro que além do agro nós temos aqui saúde, nós temos educação, nós temos indústrias e cada vez mais chegando gente em Sinop. Sinop é uma das maiores cidades que se vem fazer investimento no país. Por isso que nós estamos tão eufóricos com a Norte Show e a vida do nosso governador prestigiar essa grande abertura. A Norte Show é uma das maiores feiras de agropecuária do Brasil.